Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, salve o sol! Como diz Amar Neto, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra sexta você gosta, né? Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, você está na melhor! A partir de agora, já que tinha o Mucuri, Vale do Orso e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na tela, escuta a trilha, ó! Notícia, informação, tem tudo! Notícia atualizada, informação pontual, tem entretenimento também, com a assinatura do BG! A credibilidade fica por conta dela, a TV Leste, a pioneira, só o BG! Fala sério que você não está dançando com essa trilha aí! Levanta um pouquinho do sofá, vamos dançar! Que jornal é esse, minha gente? Que informa, que entretenho! E caiu no gosto do público brasileiro, TV Leste arrebentou! Ah, Leste e Nordeste está com a gente aqui no BG! É só alegria, vem comigo! Sexta-feira, 23 de junho de 2023, e o BG já está no ar! Eu quero mudar tudo na abertura hoje, minha equipe querida! Eu já vou chamar o WhatsApp, coloca na tela aí, o 99111443, porque o importante é a interatividade, a sua participação! É, é você que nunca... Ah é? Não tem não? O que você já falou comigo? Coloca a fanpage da TV Leste aí no ar pra mim? Você deixa eu falar outra coisa? Você pode acompanhar o Balanço Geral através desse link aí, ó! Ah, mas eu não estou na TV, Nicole Mendes! Fica difícil assistir o Balanço Geral! Pois é, a solução está aí na tecnologia! Você vai pegar esse link aí? Pega agora aí, vai lá! Seus grupos de família! Tem que é grupo de família, Lamoni? Tem, né? Os primos das antigas! Pega lá, coloca o link! Facebook.com.br TV Leste! É, manda pra turma assistir o Balanço Geral! Estou falando de interatividade, o diretor! Pra que essa chama no WhatsApp é como... O importante é todo mundo acompanhar o BG com a gente! Hoje é sexta-feira, gostosa! Tem dancinha, será que tem? Já começou a votação aí, meu diretor? Porque eu... Ah, então já está na metade da votação? Então está aí no segundo turno, né? 50% mais um deu a eleição! Vamos ganhar! Eu estou... Você está torcendo pra quê? Pra ter dancinha ou não, Lamoni? Estou torcendo pra não ter... Vem comigo, informação no ar! O balanço está cheio, ó!